Ainda na BR-116, um homem foi preso com um carro clonado no trecho da rodovia, isso em pedra azul. Ele foi perseguido por 20 quilômetros pelos policiais civis, que o reconheceram como envolvido com o tráfico de drogas. É o que diz a ocorrência. Ao abordá-lo, identificaram que o veículo tinha, então, sinais de adulteração. Aí a bronca estava toda completa, né, Fantoni? Agora é ver o que a justiça vai fazer. Você vai me contar desse caso, perseguido por 20 quilômetros, não é filme não, né, Fantoni? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédius, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédius, as equipes da Polícia Civil cumpriam uma diligência na zona rural de Pedra Azul quando passaram por um ponto e avistaram um cidadão que já é conhecido dos policiais por conta da prisão dele com uma grande quantidade de entorpecentes há quatro anos. E aí os policiais, ao tentar fazer uma abordagem, o cidadão simplesmente não obedeceu a ordem de parada, saiu em alta velocidade pela rodovia, uma perseguição que durou em torno de 15 quilômetros. Para tentar escapar da abordagem policial, o cidadão entrou numa estrada vicinal, numa estrada de terra e por mais cinco quilômetros a perseguição continuou até que os policiais conseguiram cercar o veículo e imobilizar esse cidadão de 27 anos. E aí foram verificar. Por que ele fugiu? Por que de tanta necessidade dele de escapar dessa abordagem policial? Bom, primeiro, dentro do carro, porções de substâncias entorpecentes semelhantes à maconha. E depois foram fazer uma verificação, o veículo é clonado. O veículo original, a caminhonete original, está em teóflotone. E esse outro veículo em Pedra Azul. Por tudo isso, Nicomedes, então, o cidadão foi levado à delegacia por conta da questão do entorpecente, o veículo clonado, desobedeceu a ordem judicial, colocou as pessoas em risco em rodovias. Então, tudo isso agora vai ser apurado com mais calma pela Polícia Civil de Pedra Azul, Nicomedes. É aquela questão. A polícia sai para cumprir uma missão, mas não obta a se envolver em outra. Então, cidadão aí, bastante complicado, Nicomedes. Ele estava na hora errada, no lugar errado, né? Do ponto de vista dele, né? Mas do ponto de vista dos policiais, ele estava no lugar certo, na hora certa, né? Que foi mais um trabalho executado aí, né? E agora é encontrar quem é o proprietário do carro. Carro clonado, cara. Impressionante. Aí chega um tanto de multa lá no outro endereço, né? Eu nunca passei lá naquela região, mas está cheio de multa lá. Vai entender. Ê, Fantone. Depois você volta aqui no BG, Fantone.